Uma mulher de 50 anos morreu após ser atropelada por um caminhão ontem em Montes Claros. O acidente foi no bairro Carmelo, de acordo com a polícia militar. Sônia Holanda Siqueira seguia de moto pela rua Lagoa São João, quando o caminhão teria tentado ultrapassá-la. A mulher caiu da moto e foi atingida pelo caminhão. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O motorista contou à polícia que teria tentado desviar de um carro e não viu a moto. Ele foi ouvido pelo delegado e depois foi liberado. É aquele negócio, o moto é caixão de tampa aberta, infelizmente. Tem que se tomar muito cuidado, porque senão, quanta tristeza.